MÚSICA No episódio anterior, falamos sobre planejamento e controle. Agora é hora de apresentar a próxima etapa, os blocos e baldrames. MÚSICA Os blocos de fundação têm a função de distribuir as cargas dos pilares do prédio para as estacas de fundação, que farão a distribuição para o solo. O bloco de fundação pode ser feito para mais de uma estaca. Tudo isso é definido pelo projetista estrutural de fundações, junto com a análise de solos e cargas a serem recebidas. MÚSICA Veja agora como funciona a execução desse processo. Primeiro, é feita a remoção do solo em torno da estaca que já foi concretada. Na sequência, é realizado o que chamamos de lastro de concreto, uma camada de concreto aplicada sobre o solo para garantir que a base fique uniforme. De acordo com o projeto, alinhamos a cota de arrasamento acima do fundo do bloco. Para isso, todo o concreto superficial é removido da estaca com o auxílio de martelete. A seguir, é feita a locação dos blocos. Ela é feita com o auxílio do gabarito. A partir dele, são esticados os arames no eixo de referência e utilizada a medida de projeto para ambos os lados, para montar as extremidades do bloco. Aí, damos início à montagem das formas e realizamos os travamentos. Depois, é inserida a armadura, seguindo os padrões de quantidade e diâmetro de armação, conforme o projeto. Agora, a concretagem é feita e tudo certo. Nosso bloco de fundação está pronto. Espero que tenha curtido o episódio de hoje. Agora, vamos à evolução de obra do mês. Na fase 1, finalizamos o primeiro sobressalo da Torre 1 e iniciamos o primeiro pavimento do trecho 1. Na Torre 2, finalizamos os blocos de baldames e iniciamos o reateiro. Na Torre 3, concluímos o primeiro pavimento. Na fase 2, a fundação da Torre 4 e a Torre 6 está finalizada e está em execução na Torre 5. Finalizamos os blocos de baldames da Torre 4. Confira os gráficos gerais da obra. Legal, né? Compartilhe com seus amigos e familiares e até o próximo episódio. Temos muito orgulho de dizer que essa série é gravada com os próprios profissionais da BP-8, nos escritórios e obras da empresa. Pessoas de verdade, com o propósito de construir lares e transformar a vida das pessoas. Gratidão a todos!